Atenção! Foi dado a partida para o terceiro páreo, partida boa, ligeirinho, o Sr. Corral tira 1, 2 e 3, Sr. Tufão em segundo, o Rio Grande em terceiro, é o Demiridor, aparece em quarto, o Talking Heads em quinto, o Verboa em sexto, os seis competidores vão passando da primeira para a segunda metade da reta oposta, junto a cerca interna, o Sr. Corral, é o ponteiro, tem 1, 2 e 3, cobre levantado, e o Sr. Tufão em segundo, vários brigam pela terceira lá para fora, o Demiridor justamente com o Rio Grande aqui por dentro, o Talking Heads, passam da primeira para a segunda, metade da variante, Stroken Heads, o ponteiro, um corpo de novo de vantagem, Sr. Tufão balançado em segundo, vários, o Demiridor tomou a terceira, o Rio Grande corre em quarto, o Verboa em quinto, o Talking Heads em sexto, contorna a curva de chegada, e lá por dentro agora, Stroken Heads tem pequena vantagem, Sr. Tufão botou do lado, contorna a curva de chegada, e entram pela reta, afinal, Sr. Tufão por fora, livrou a cabeça de vantagem, Stroken Heads, corre em segundo, vários, o Demiridor corre em terceira, 300 do vencedor, cá por fora, Sr. Tufão tomou a ponta, livrou a cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, Stroken Heads, ainda corre em segundo, lá por dentro, é o Demiridor, próximo em terceiro, avança para o dentro, e vai lutar pela segunda, a 150 do vencedor, na ponta, Sr. Tufão, lá por dentro, é o Demiridor, tomou a segunda, Stroken Heads, batido em terceiro, Overbold em quarto, tenta a terceira, firme, Sr. Tufão, cruza uma faixa, afinal, primeiro vai para o Sr. Tufão, segundo para é o Demiridor, depois, Overbold, Rio Grande, Stroken Heads, por último, Talking Heads, o resultado do terceiro páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea. Anunciamos a vitória para quatro, Sr. Tufão.